O fato se iniciou no bairro da Palestina em uma oficina mecânica. De acordo com as informações, dois elementos após cometer um assalto. Esses elementos empreenderam fuga e foram baleados. Um deles foi baleado e nesse momento eu converso com o GCM Henrique, ele que compõe a Guarda Civil Municipal, juntamente com os efetivos da Polícia Militar, efetivo do GAT e efetivo da ROCAM, conseguiram assim capturar, na verdade, esse indivíduo que estava baleado, Henrique, com um disparo de arma de fogo na perna. Sobre essa ocorrência, o que você pode nos repassar de informações? Boa tarde. Boa tarde. A gente tinha vindo aqui em Santa Cruz do Caparibia, resolver uma situação. Ao retornar, chegar ali naquela localidade, na volta do Serrote, a gente encontrou várias viaturas da Polícia Militar, onde o mesmo pediram apoio a gente, para a gente fazer essa busca nesse matagal, que teria um elemento que tinha praticado vários assaltos aqui em Santa Cruz, e o mesmo teria sido baleado por um cidadão que passava no local. De imediato, quando eles pediram o nosso apoio, a gente se deslocou para dentro do matagal, se dividindo em várias partes, onde a gente localizou o mesmo, num local de difícil acesso. Cheguei no local, o mesmo estava caído, baleado. A gente deu voz de prisão mesmo, e pedimos apoio ao corpo de bombeiro civil, ao corpo de bombeiro militar, que chegaram no local, e juntamente com a equipe da ROCAN e o GAT, a gente conduzimos o mesmo até a delegacia de Santa Cruz do Caparibia. Pelas apurações feitas aqui na delegacia, esse indivíduo já com passagem pela polícia? É positivo, esse mesmo elemento já tem várias passagens pela polícia, é um elemento bastante perigoso. O fato que chama a atenção também é que ele estava com arma de fogo, essa arma de fogo municiada, Henrique? É positivo, o mesmo estava com essa arma de fogo, tinha quatro munições pinadas e duas deflagadas. Tudo se acredita que o mesmo tenha, no local da fogo, o mesmo ter efetuado esses disparos, para ninguém tentar alcançar o mesmo. O material roubado da vítima foi localizado? É positivo, foi localizado vários pertences da vítima, e as vítimas já estão na delegacia para serem tomadas todas as medidas. Já é recorrente quedas dessa natureza por parte desse elemento, já que as informações é que ele já teve outras quedas anteriormente, se não me engano, semana passada. Positivo, as informações que a gente recolheu aqui na delegacia é que o mesmo, semana passada, já tinha caído por tráfico de droga. E hoje, novamente, o mesmo caiu novamente. Vale ressaltar mais uma vez o trabalho aí da Guarda Civil Municipal, efetivo da Polícia Militar, tirando esse elemento de circulação. Ele foi socorrido para a UPA, após isso estar aqui na delegacia, para ser realizado assim o restante dos procedimentos. Já foi repassado por parte da autoridade policial, o delegado. Quais os procedimentos contra esse indivíduo? No momento, a gente está aguardando os procedimentos, estamos fazendo um BO e o mesmo vai ser apresentado ao delegado, para ele tomar todas as medidas cabíveis. Esperar que a justiça seja feita de fato, e esse elemento passe um certo tempo aí fora do seio da sociedade. É positivo. Acredito eu que o mesmo, dessa vez, vai dar um pouco de sossego à população de Santa Cruz e região. E o mesmo também já vinha praticando vários assaltos em Pão de Açúcar e naquela região. Henrique, a gente agradece mais uma vez pelas suas informações. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Queria agradecer aos guerreiros do GAT e a ROCAM, que sempre vêm nos ajudando. A gente queria agradecer também ao Corpo de Bombeiro Militar e ao Corpo de Bombeiro Civil, que deram total apoio a gente nessa situação, que era um local de difícil acesso, para retirar o mesmo de lá, baleado. Por parte da GCM, qual o efetivo? O Espeto Chagas, e esse que vos falo, o GCM Henrique, e toda a guarnição do GAT e ROCAM, bombeiro militar e os bombeiros civis. Essa é mais uma ocorrência apresentada aqui na Delegacia Municipal de Santa Cruz, do Capibaribe. Esse indivíduo, identificado como sendo o Diego Oliveira, de solidade, de 18 anos de idade, está sendo apresentado nesse momento, após cometer um assalto ali no bairro da Palestina, foi alvejado por um disparo de arma de fogo na região da perna. Esperar agora que a justiça seja feita, e esse indivíduo passe um certo tempo fora do seio da sociedade. É claro também que uma matéria completa sobre esse fato, você poderá estar acompanhando através do blog agrestnoticia.com. Mais uma vez, parabenizar aí pelo brilhante trabalho das equipes do Corpo de Bombeiro Militar, Corpo de Bombeiro Civil aqui de Santa Cruz do Capibaribe, GCM de Itacoaritinga, Polícia Militar nos efetivos da ROCAM, GAT e outras viaturas que estiveram ali no local, tirando esse elemento de circulação. Com imagens de Admilton Silva, a reportagem é de Anderson Martoquio. E aí, Obrigado.